Olá, estamos chegando com mais uma edição do JE Notícias. Eu dei uma voltinha por São Roque na manhã deste sábado, dia 21 de julho. Olha que não está fácil circular pela cidade, pelo centro da cidade, pelos bairros da cidade. Falta acessibilidade. Se para nós, que temos aí visão, audição, conseguimos caminhar, já está difícil, imagina para os deficientes. Dá só uma olhadinha como é que está a situação da calçada na rua Doutor Estevú, no centro de São Roque. Muito bem, você observa aí essa situação na rua Doutor Estevú, no centro de São Roque. Essa calçada totalmente arrebentada, essa grelha aí totalmente arrebentada, né? E os pedestres tendo dificuldades de passarem pela rua Doutor Estevú, nesse calçadão aqui do centro de São Roque. Se para os pedestres é difícil, imagina só para o deficiente físico, que muitas vezes também se utiliza desse calçadão. O que que você achou dessa situação da... Está horrível. Ai, mas eu vou aparecer lá. Qual o nome é a senhora? Chile. Chile. É difícil para o pedestre comum, imagina só para o deficiente. Eu passei uma moça aqui, eu te digo, ela enfiou o salto. Sabe, ela enfiou o salto. É. É perigoso cair. Não, ela enfiou o salto, tirou, mas se fosse uma pessoa de idade, cair. Está certo, obrigado, viu? Um abraço. Pois é, Prefeitura, está na hora de dar uma atenção especial em relação a essas grelhas aí na rua Doutor Estevú, no centro de São Roque. E também outros buracos que nós temos pela nossa Estância Turística de São Roque. Um abraço e até breve. A gente volta com mais informações logo, logo para você. A gente volta com mais informações logo, logo para você.